No compasso da passada, santo que na coladeira, em mistura com a semba O crioula dá um passo, angolana outro passo, canta angola cabo verde Tem magia em nossa dança, alegria verdadeira, semba é minha bandeira Che crioula bom e sabe, angolana gente mais, dança a vida não te espera Se é a dança, funaná, é na vez que o nosso semba Tem que zombar a coladeira, com tu semba de vida Se é a dança, funaná, é na vez que o nosso semba Tem que zombar a coladeira, com tu semba de vida No compasso da passada, santo que na coladeira, em mistura com a semba O crioula dá um passo, angolana outro passo, canta angola cabo verde Se é a dança, funaná, é na vez que o nosso semba Tem que zombar a coladeira, com tu semba de vida Se é a dança, funaná, é na vez que o nosso semba Tem que zombar a coladeira, com tu semba de vida Se é a dança, funaná, é na vez que o nosso semba Tem que zombar a coladeira, com tu semba de vida Se é a dança, funaná, é na vez que o nosso semba Tem que zombar a coladeira, com tu semba de vida Se é a dança, funaná, é na vez que o nosso semba Tem que zombar a coladeira, com tu semba de vida Se é na dança punaná É na vez que o nosso semba Tem que zombar com a coladeira E o futuro semba repita